Família, essa é a festa da Maria Padilha do cemitério na coroa de Mãe Daça Da Sigodinho aqui em Coroa Grande, Gruta de Xangô com Yansã Que firmeza poderosa, família Salve Tranca Rua das Almas, salve Pombogira Salve todas as Pombogiras, salve o povo cigano, Pombogira cigana, salve a malandragem É firmeza, família E o coro tá comendo, tá de arrepiar Vocês não tem noção como tá de arrepiar Vamos sentir essa energia junto comigo Vou trazer vocês comigo pra essa gira maravilhosa Tenho certeza que vocês vão se emocionar A casa é muito forte, família Maria Padilha 2020 Salve Maria Padilha no cemitério Eu vou trazer vocês comigo pra essa gira maravilhosa Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite Eu só pedi que ela dá, não vem a noite E só entra a mulher Diz aleluia Diz aleluia Diz aleluia Eu vou deixar de ser criança E vou deixar de ser mulher da rua Diz aleluia Diz aleluia Diz aleluia Eu morar com a dentro de nada Gê, mano Com grande parte cruzada Filho de humana Pede Paulinho Macumba Olha sete cruzadas Aquele tal que você quer Filho de humana Pede com fé Olha sete cruzadas Pela seu boto Com sete facas cruzadas Odara, odara Pela seu boto Pela seu boto Com sete facas cruzadas Filho de humana Pede com fé Olha sete cruzadas Ele dá o que você quer Filho de humana Pede com fé Com sete cruzada Com sete cruzadas E o que você quer Filho de humana Temorado na cruzada Temorado na cruzada Temorado na cruzada Pela seu boto Com sete facas cruzadas Filho de humana Pede com fé Você sete cruzadas Ele dá o que você quer Filho de humana Pede com fé Você sete cruzadas Ele dá o que você quer Larou, eixo Larou, eixo Sobe seu tranca rua Sobe tranca rua Sobe tranca rua Sobe seu tranca rua Tranca rua e Maravô Sobe seu tranca rua São dois irmãos de fé Tranca rua corrigira Tranca rua corrigira É Maravô vai ver quem é Tranca rua e Maravô Música 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 Uma cigana que mora naquela estrada Ela fez uma morada Salve a cigana, cigana da estrada Ela é poderosa Vem ter proteção e assiste a minha famosa Cigana da estrada Ela é poderosa Vem ter proteção e assiste a minha famosa Em lugar, eles se amam do alô com o meu dizer Eles se amam do alô com o meu falar Eles se amam do alô com o meu dizer Salve a cigana, eles se amam do alô com o meu falar De uma cigana que mora naquela estrada Ela fez uma morada sobre o canal do ar Salve a cigana que mora naquela estrada Ela fez uma morada sobre o canal do ar A cigana da estrada Salve a liderança Vem ter proteção e assiste a minha famosa Ganhei uma barra caverna Foi a cigana que me deu Ganhei uma barra caverna Foi a cigana que me deu O que a ganha da cenoura da semana Leve a grande buê-re O que a ganha da essrada Cigana da buê-re-re-boê-ra Co-e-re-re-poê-ra Ô, cigana da buê-re-re-poê-re-poê-ra Cigana da buê-re-poê-re-poê-ra O que é meu é da cigana da cenoura O que é meu é da cigana da cenoura O que é meu é da cigana da cenoura O que é meu é da cigana da cenoura O que é meu é da cigana da cenoura O que é meu é da cigana da cenoura O que é meu é da cigana da cenoura O que é meu é da cigana da cenoura O que é meu é da cigana da cenoura O que é meu é da cigana da cenoura O que é meu é da cigana da cenoura